Maria é uma flor que no campo nasceu Sua história no tempo se perdeu Maria é uma flor com ternura no olhar Maria é uma estrela que veio pra brilhar Maria, Maria, Maria Maria, simplesmente Maria Maria é uma flor que no campo nasceu Sua história no tempo se perdeu Maria é uma flor com ternura no olhar Maria é uma estrela que veio pra brilhar Maria, Maria, Maria Maria, simplesmente Maria Maria, Maria Maria, Maria 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 Maria